Olá, então, já estamos aqui, meus queridos chegados e chegadas do Foligem no Ar. Estamos no primeiro mirante aqui do Morro da Babilônia. Subimos pela ladeira do Ari, entramos à esquerda pelo Morro da Babilônia, e estamos aqui no mirante do Campinho, assim é conhecido esse primeiro mirante que a gente está mostrando. Aqui, às minhas costas, vocês estão vendo a orla quase que inteira de Copacabana. Está lá, bonita. Lá no finalzinho da orla, o Forte de Copacabana fecha toda essa orla, esse mar bonito aqui de Copacabana. Esse prédio alto aqui divide leme para cá, Copacabana de lá. Um pouquinho mais à direita ali do teu quadro, a gente está vendo o bairro de Copacabana. Eu acho que daqui dá para ver quase que todo o bairro. É uma visão muito bonita. E lá no alto, sempre de braços abertos, o tão conhecido Cristo Redentor. Olhem e se deliciem com esse visual aqui do alto do Morro da Babilônia, no mirante do Campinho. É muito bom. Obrigado. Não é muito bom. Subindo um pouco mais, encontramos, estamos em mais um outro estágio dessa trilha. A gente encontrou essa construção aqui chamada Casa Mata. Em arquitetura militar, uma Casa Mata é uma instalação fortificada, fechada, independente ou integrada em uma fortificação maior. Geralmente utilizam o meio ambiente como camuflagem e é a prova dos projéteis inimigos. Interessante aqui, durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, o sistema de defesa da cidade voltou a ser acionado e o Exército Brasileiro construiu Casamatas no alto do morro para proteger a cidade contra possíveis ataques, mantendo a vigilância da costa através de pontos estratégicos como este aqui, no alto do morro da Babilônia Leme. E a gente continua subindo. A gente continua subindo. Ufa! Galera, está valendo o suor e o cansaço. Vai vendo esse visual lindíssimo. A gente agora está aqui no alto do morro, talvez um dos pontos mais altos, mas do lado de cá, no Mirante Rio Sul, de onde a gente consegue ver aqui Botafogo, ali a Lagoa de Botafogo, ali a Praia de Botafogo, lá o terraço Aterro, falado Aterro Flamengo. Vocês vão ver também cenas do teleférico ali do Bondinho. Lindo, lindo, lindo. Valeu essa subida inesperada que a gente nem esperava subir tanto, mas daqui é lindo. Está valendo. Vocês merecem esse visual. E mais ao fundo ainda, lá embaixo, o aeroporto Santos Dumont. Quem sabe pousa um avião agora. Mais ao fundo ainda, a ponte Rio-Niterói. E à direita, lá no fundão, Niterói. Isto é Rio de Janeiro. Isto é Fuligem no Ar. E aí? Gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal. Fuligem no Ar.